Salve rapaziada, começando mais um basquete de alta performance. Feliz da vida mano, segunda-feira hoje, não sei o dia, vai aparecer na tela aí. Mas tô indo pro parque, tô indo pro parque que hoje não choveu. O céu tá bem nublado, mas não vai chover mano, não vai chover. Tô indo encontrar com o Léo Safadão ali, o irmão dele, o Otávio. Sobe a vinheta então. Ninguém vai bater tão duro quanto a vida. Mas não se trata de bater duro, se trata do quanto você aguenta apanhar e seguir em frente. O quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando. Se você sabe o seu valor, tem que ter disposição pra apanhar. E nada de culpar os outros sobre suas falhas. Porque você não é covarde, você é muito melhor do que isso. É assim que se torna um vencedor. Mano, já peguei todos os dados do treino lá. Pra poder fazer no parque. Dirigindo aqui. Indo até o Parque Vila Lobos, onde a gente vai efetuar os treinos. Na verdade eu vou fazer os treinos no parque do lado ali, que é um tal de Cândido Portinari. É praticamente o mesmo parque, mas eles têm dois nomes, sei lá o porquê. As quadras do Cândido Portinari é bem pior. Por isso não tem ninguém, então dá pra treinar, né? Pelo menos eu não atrapalho o rachão de ninguém. E vamos pro treino, mano. Vamos pro treino. Finalmente o basquete da alta performance vai ter um treino digno aqui. Primeiro dia da semana, segunda-feira. Lembrando pra vocês aí, né, mano? Já dá aquela curtida no vídeo. Compartilha nas suas redes sociais aí pra ajudar o Parise. Eu, Parise, véio. É, mas... É, mas... É, mas... Aí, só tem uma coisa a dizer. Vai tomar no cu. Tempo do caralho. Tô bravo, mano. Tô bravo. Vai se foder, mano. Dia inteiro trabalhando, não caiu uma gota. Sai pra ir pra porra do parque, no caminho já chove. Vai tomar no cu. Mas eu vou até a porra do parque, mano. Vai se foder. E aí, Otávio? Vagabundo. Otávio é jogador de que time, Otávio? Eu sou jogador de continental. Continental. Mó lixo. Mó lixo. E o Léo? Abandonado no basquete. E os alunos na chuva, né? Tá chovendo! Parou agora. A gente vai fazer um treino ali no auditório. Esperar a quadra secar e matar alguém. Firmeza? Vamos pro auditório. Mano, foi chuva só pra foder os caras do basquete. E não vai chover mais, que você vai ver. Eu vou por rio de bosta e joga lá na grama. Foda. Ô, a poça! Mano, não vai chover mais, velho. Os caras tão secando a quadra, tio. Olha o estado que tá esse daqui. Tudo úmido, tudo... Eita porra, tem umas poças aqui. Essa cara do rodão na quadra. Se tivesse saindo pra tomar cachaça na rua, você não chovia, assim, né? Agora pra praticar esporte, pra ter saúde, você tenta desanimar a gente, né? Na cachaça, demônio ajuda, né? Demônio faz a boa na cachaça. Agora aqui, ó... Mas os caras insistem, ó. O maluco ficando bola na água, tio. Aí é demais também, né, mano? Eu já fiquei no dia, eu fiquei junto, mano. Eu pisei na casa, mas eu já chovei. Aí o Otávio foi sentar ali, porque eu fiquei chutando na chuva nessa porra aqui. Eu falei, ah, mano, eu vou ficar chutando. Tomar no cu. Fiquei bravo, já tem dinheiro pra passagem. Ó, Adidas Sportbase. Ó, pode fazer lá... Sportbase da Adidas, ó. Só os maluco gringos. Isso daí é saúde, não o que a gente faz. Não, o que a gente faz a preguiça, né? Vai parar aí. Vai ver errado. A gente sabe nem passar um rodo. Aí, ó. Qual que a gente faz pra jogar? Ó, quem tá aqui. Veio tudo âncora. Olha lá o que ele faz ainda. Joga a bala no barro, ó. Então vamos... Vai, quem é que vai puxar o rodo agora? Vocês estão sabendo que aqui a gente não vai rachar, né? Aqui nessa quadra que eu tô limpando eu vou treinar. Ninguém vai rachar aqui, não. E aí? Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Saliutas to all. You can call me Cudi. Or a Mr. Extravagant. Cause I'm keeping my money. When my doors are swinging. It's like a bird on wheels. You can come to Ohio. And you can see how it feels. And Mr. Premier. That new new here. It's gonna take you beyond. Well, reject can't leer. But all you gonna hear is something crazy. In fact, I'll be burning the proof We'll get you looser than that Yep, yep, you got it right Now don't get left, get on your good foot It's only right that you step And keep robbing to this shit unfamiliar If your main line got time Then I'll be drilling nerd I keep you in my realm, I keep you in the sound I keep myself up high because the hay's about to pound And my imagination You can look all over the nation But they ain't see You can look all over But no, you'll never find Hot shit like mine Woo, it blow your mind You can look all over But no, you'll never find Hot shit like mine Cause I provide that Sight, taste my niggas I'm aware that I'm different You can still keep your hood While you smoking, just listen It don't matter your race Just take a blunt to the face And we all gon' rock Gotta keep up the pace And them girls gon' twerk Because the vibe is poppin' As well as the bottles Keep it rockin', no stoppin' At the Motel 8 We gon' park out front Yeah, the flow is in that If it's like the niggas will front Cause I'm super cut But realistically in our allidoses And rap for roses I've been coachin' the league I bobblehead the public If you love it, M-dub it Blood, sweat, and tears Homie, I'm made of it Finish the class And you think nothin' bout it Tell them like Grandpa You don't know nothin' bout it Wearin' kicks once Then the leaner come up out of I've been sayin' it You was playin' him Now you know You can look all over But no, you'll never find Hot shit like mine Woo, it blow your mind You can look all over But no, you'll never find Hot shit like mine Cause I provide that Boy, it be to my ladies With the bodies they kill When we're boppin' on money Fuckin' me cause you're real See you shakin' me fast On some mystical shit You can slap that nigga If he call you a bitch Yeah, I see it with that But you should be on this It's Tahini and Coca-Cola Come over and see it Won't you tell me your name Tell me where you be at I know you know that I'm hot But I don't wanna hear that See, I ain't fooling shit Man, I knew this thing would happen I ain't stressin', I ain't worry about it I been on a mission I been reppin', now you learn about it People always talkin', they be talkin', never know they place I was on the job and I was mobbin', had to show my face Always been a mama's boy Now I count them commas, boy Got it when she need it, baby Call that perfect timing, boy Burnin' like a candle Gettin' higher than Sopranos We been down since the beginning With that drum and that piano, damn Shout out to my baby boys Daddy makin' orders Daddy workin', daddy love you I be back to play with toys, yeah Don't get it mistaken I been patient, I been waiting I been focused, I'm determined And this shit is for the time Daddy, we right, yeah We still in this fight, you better know Under the lights here We'll be alright We'll be alright We'll be alright It's always like Round and round we go Round and round we go It's always like Round and round we go Round and round we go Round and round we go We'll be alright That is sweaty, burnin' rap It's just really how we livin' E aí 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 E aí